Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, está no ar o Boletim TV Universo. Na manhã de hoje, o comando do Batalhão de São Gonçalo realizou uma solenidade de premiação para 43 policiais que se destacaram nos serviços operacionais e administrativos da unidade. Além de homenagear todos os que tiveram bons feitos, o 3º Sargento Cristiano da Silva Santana, que faleceu recentemente, também foi lembrado, levando emoção a quem estava presente. A Orquestra Sinfônica da Polícia Militar e o Grupo de Gaita Brazilian Pipers de Juiz de Fora, em Minas Gerais, tocaram em homenagem aos policiais. Participaram também da solenidade o comandante do 4º Comando de Policiamento de Área, o Coronel Marcelo Rocha, o Tenente Coronel Guimarães do Batalhão de Itaboraí, o Major Aristeu, comandante interino do Batalhão de Niterói e outras autoridades do município. O Secretário de Segurança da Polícia Militar, Coronel Rogério Figueiredo Lacerda, estaria presente na solenidade, mas não pôde comparecer à cerimônia. As novas viaturas e motocicletas que a unidade recebeu para ajudar no policiamento do município foram apresentadas na cerimônia. Os veículos foram um legado da Intervenção Federal, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos que valorizar o policial. Então nós fizemos uma homenagem aos policiais que se destacaram em ocorrência, aos policiais feridos, e também fizemos uma homenagem triste à família do nosso policial, o nosso guerreiro, que morreu em combate aqui na área de São Gonçalo. Viramos amigos pessoais e ele veio acontecer o acaso dele falecer em serviço. Se sente muito. É amizade que a gente cria, um laço de amizade que a gente cria aqui e que não tem como você segurar. E chegou hoje no Caminho Niemeyer, em Niterói, o Arraiá de São João. O evento começou hoje, às 5 horas da tarde, e vai até o domingo, com várias atrações musicais, como a cantora Preta Gil, o grupo Fala Mansa, entre outros grandes artistas. Além disso, a festividade conta com muita brincadeira, forró, casamento caipira, quadrilhas e até um torneio de touro mecânico. Para participar do evento, basta levar um quilo de alimento não perecível. O Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho